Salve, salve rapaziada! Prazer, Paulo Henrique Toledo tá falando, tá? Pra quem não me conhece aí, veja os vídeos aí que eu já gravei A gente trabalha aí com caldo de cana, a gente se destaca nessa área, né? A gente se destaca aqui no YouTube com o assunto aí de caldo de cana Eu ensino a galera, eu tenho um ebook onde eu ensino vocês a começarem a trabalhar aí com caldo de cana, tá? Coisinha básica aí que você precisa saber Pretendo gravar novos conteúdos pra vocês, tá? Sobre caldo de cana Resumindo, a gente se destaca na área do caldo de cana aqui dentro do YouTube, correto? E agora eu vou trazer uma novidade pra vocês Eu falo muito da minha qualidade de cana, que não existe qualidade de cana igual aquela, tá? Eu já rodei qualidades de cana de vários tipos, tá? E não consegui encontrar cana com o mesmo sabor, com o mesmo rendimento, tá? Do que a cana que a gente utiliza, tá? O sabor é inigualável, tá? Inigualável Se você tem um terreno, um sítio, uma fazenda e pretende, tá? Ter a mesma raça de cana da minha, tá? Que eu utilizo aqui no nosso sítio, nos nossos terrenos Hoje a gente tem 16 mil metros quadrados de cana Tudo da mesma qualidade, só dessa qualidade Tá? E a gente não vai trocar, tá? A gente andou pesquisando, andou procurando Não conseguimos encontrar cana melhor que essa, tá? Pra caldo de cana, tá? Não conseguimos encontrar E eu vou fornecer pra vocês A mesma qualidade de cana da minha Pra vocês aí produzirem no seu sítio No teu terreno, na tua fazenda Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai cortar a gema de cana em pedacinhos Colocar numa caixinha E enviar pelos correios Tá bom? Gente, você vai me passar o endereço lá no e-mail Me manda um e-mail, galera Primeiramente Se você tá afim de comprar Ter aí no seu sítio, na tua fazenda A mesma qualidade da cana Pra você multiplicar com o tempo Vai lá Aqui na descrição Vai tá o meu e-mail Me manda um e-mail Fala Paulo, eu quero, sei lá Três dúzias de gema Da tua cana Você vai me passar o teu endereço Tá? Eu vou conversar com você Vou falar o preço A gente vai passar Você vai me passar o seu endereço Eu vou enviar por correio pra você E junto vou mandar uma cartinha, tá? Pra você aí seguir algumas coisas aí Para plantar Tá bom? É... Mas então, galera É a hora É agora De você aproveitar Que tá no tempo de plantio, tá? Outubro, novembro Aí você pode plantar de boa Né? Épocas de chuva Aproveita Que tá na época de plantio Eu vou lá Vou colocar numa caixinha Bonitinho pra vocês E vocês vão receber aí na tua casa Pronto pra vocês plantar Beleza? É só me chamar no e-mail Pra gente conversar Tá bom? Mas falando novamente Galera Se você pensa em trabalhar com caldo de cana E plantar cana Pegue Eu já me ferrei Você não precisa se ferrar, tá? Você não precisa se ferrar Com qualidade de cana errada Não precisa de nada disso Tá bom? É... Eu já me ferrei E vou passar o que funciona pra vocês Tá bom? Me chama lá no meu e-mail Que eu vou fornecer a cana certa pra vocês Beleza? Um grande abraço Fica com Deus É nóis Tamo junto Tchau Tchau Tchau